O presidente norte-americano disse que a caravana de migrantes da América Central que se irige para os Estados Unidos inclui membros de gangues armados e indivíduos provenientes do Médio Oriente. Na segunda-feira, Trump prometeu reduzir o auxílio norte-americano a três países da América Central, a Guatemala, Honduras e El Salvador. Temos andado a dar tanto dinheiro a tantos países durante tanto tempo. Não é justo e não é bom. E quando lhes pedimos para manterem as pessoas nos seus países, não fazem nada. Falando a jornalistas, o presidente adiantou que a caravana inclui elementos do famoso grupo criminoso MS-13, assim como indivíduos originários do Médio Oriente. Trump prometeu que iria travar o seu avanço. Entretanto, a caravana de migrantes já se encontra no México. O presidente mexicano, Henrique Peña Nieto, foi crítico. Ao manterem esta posição, vai ser muito difícil alcançar o objetivo de entrar nos Estados Unidos ou de ficarem no México. Estima-se que a caravana seja composta por cerca de 7 mil pessoas. Donald Trump enfrenta eleições intercalares em novembro. E a imigração é um dos pontos fortes da campanha eleitoral.